O que vamos buscar é o prazer de ver gente nas salas. Eu lembro-me das grandes sessões da meia-noite no Carlos Alberto, com todo aquele ambiente. Fui ver um filme, pensava que era francês, o Allian, mas era o Alien. E isso fez-me também apaixonar mais ainda pelo cinema e queria fazer filmes. É um festival que apela ao imaginário, que não apela à realidade. As pessoas estão fartas da realidade, as pessoas vivem a realidade no seu dia-a-dia e querem no cinema para uma fuga. O prazer associado à descoberta cinéfila fez do Fantasport aqui o quê? É absolutamente impressionante a longevidade do Fantasport. O Fantas tem um prestígio que, mesmo em termos internacionais, é importante. O grande valor do Fantas é expresso pela quantidade de realizadores que nós descobrimos com o primeiro filme. Há realizadores que começaram aqui a sua vida de cineastas. Realizadores de todo o mundo, incluindo Portugal. Quando fiz a minha primeira longa-metragem, portanto, A Floresta das Almas Perdidas, que o Fantasport foi mais que prestável a querer estrear-lo cá. Os mestres de hoje, eles debutaram o seu primeiro filme no Fantasport. Names como Del Toro, Fincher, Danny Boyle, Wachowskis... O Fantasport teve um papel essencial em apresentar-nos esta cultura. Nós queremos dar um prêmio de carreira porque achamos que tu fizeste coisas importantes e que vais fazer coisas ainda mais importantes. O Fantasport tem uma importância muito grande. É uma espécie de barómetro em relação ao cinema fantástico e em relação à própria sociedade. O Fantasport é o festival. O Fantasport é para os portugueses como se fosse uma taça de vinho do Porto, ou seja, uma paixão nacional. Duas sinceras felicitações ao Fantasport por ter nascido e continuar a assombrar-nos. Parabéns dos 40 anos. Eu tenho muito respeito pela direcção do Fantasport, mas tenho mais respeito que quem está sentado na sala paga sobre o primeiro filme. Nós, o público, agradecemos os filmes que vimos até agora. Obrigado à organização do Fantasport. Podemos olhar para esta gente toda e pensar que valeu a pena. O Fantasport